E a hora da revisão de hoje veio tratar sobre um assunto bem interessante, a embreagem. O Sérgio Performance vai explicar pra gente melhor como funciona a embreagem tradicional e a embreagem multidisco, que é uma novidade aí. Sérgio, explica pra gente como funciona a embreagem multidisco, que funciona mais em carros de corrida, né? E o que ela garante no carro? Qual que é a melhora? A embreagem multidisco, em comparação com a embreagem convencional, ela é feita pra suportar uma potência maior. Quando você aumenta a potência do motor, a hora que você acopla a embreagem pro carro andar, quer dizer, transferir a potência do motor para as rodas, se a potência é muito alta, isso patina, quer dizer, o motor gira e a roda não gira. Então a embreagem multidisco foi desenvolvida já há algum tempo e agora tá sendo mais difundida no Brasil, pra suportar altas potências sem patinar. É muito utilizada nos carros de arrancada, que tem uma potência explosiva. E ela, se você tentasse fazer o acoplamento do motor com a embreagem convencional, o pedal ia acabar ficando muito pesado, porque tem que ter uma mola dura e aí todo o sistema que aciona essa embreagem podia danificar ou quebrar, porque o esforço é muito grande. Então a multidisco começa a partir de dois discos, ela é fabricada em várias quantidades, existem até algumas embreagens fora, pra DAX, que chegam a ter 14 discos. Que é pra quanto maior a potência, maior a quantidade de disco pro pedal, não ficar pesado e ele realmente acoplar, transferir a potência do motor pro câmbio. Entendi, então quanto maior a quantidade de discos, mais a potência do carro. Mais a potência que ela suporta. Exatamente. E também tem um outro tipo de embreagem que tá se popularizando mais agora no Brasil, que é a dupla embreagem. Como que ela funciona? É, muita gente confunde essa embreagem multidisco, que são dois discos, e acham que essa é a dupla embreagem. Não é. Algumas caixas de câmbio de carros modernos, que trocam de marcha pela borboleta no volante, usam um sistema de embreagem dupla, que são dois conjuntos independentes de embreagem dentro da caixa de câmbio. Então basicamente o sistema, ele tem um conjunto de embreagem preso ao eixo das marchas ímpares e um conjunto preso ao eixo das marchas pares. Então quando você, esse sistema é feito pra trocar a marcha mais rápido. Então quando você aciona a borboleta e engata a primeira marcha, o sistema, você começou a andar com o carro, a primeira tá engrenada, a embreagem tá presa e o carro tá andando. A segunda marcha já está engrenada, mas a embreagem da segunda marcha tá solta. Porque se percebeu que demora muito tempo pro garfo do câmbio engatar a marcha. Mas pra embreagem liberar e travar o sistema é muito rápido. Então isso foi criado pra carro de corrida, começou, se me falha, na hora da Europa. Esse sistema que ele tem que ter um controle eletrônico pra gerenciar. E aí você põe a primeira marcha e sai pra andar, a segunda já está engrenada. E quando você dá um comando na borboleta pra troca de marcha, ele simplesmente prende uma embreagem e solta a outra. Então ele prende o eixo de pares e solta o de ímpares. E já engrena a próxima do eixo de ímpares. E fica com a embreagem solta esperando. Ver qual vai ser o seu movimento pra poder soltar a marcha mais rápido. Entendi. Então é um sistema inteligente que ele já percebe no carro qual a próxima marcha que você vai colocar, ele já deixa lá engrenado pra facilitar a vida do motorista. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ele tem um controle eletrônico, ele depende de um controle eletrônico eficiente pra poder fazer esse sistema que é um troca de marcha de até 14 centésimos de segundo. Então ele depende, tem informações do motor, do pedal do acelerador, da rotação. Então, por exemplo, você está acelerando em segunda marcha, o pedal está acionado, a rotação está subindo, a terceira marcha está engrenada com a embreagem solta. Se você tira o pé do acelerador e, por exemplo, leva o pé ao freio, independente de você já ter mudado de marcha, ele continua em segunda. Mas ele já engrena a primeira, porque você está numa rotina... E viu que você vai reduzir... É, tende a ir pra redução, pra redução e não pra aceleração. Então ele é um sistema todo monitorado pelas informações que vem da injeção do motor pra poder fazer o pé funcionar. Mas é um negócio que é muito eficiente. Entendi. Em quais carros, assim, no Brasil já dá pra encontrar ou é só importado? Já dos que eu me lembro agora, os modelos Maserati já tem esse sistema, a nova Lancer Evo X também tem esse sistema, e acho que já tem outros carros que já estão colocando. Mas isso aí é usado basicamente em carro esportivo, porque ele é um apelo de esportividade, é uma caixa de câmbio que faz o cara guiar o carro, com troca de marcha mais rápido, o carro fica mais esperto, mantém sempre engrenado. Então dificilmente você vai encontrar isso num carro comum, ou num carro mais de passeio, numa van, numa perua, você encontra mais em carro esportivo. Entendi, que também tem uma potência maior também no motor, né? Ou também o motor pode ser simples, como que funciona? Não, essa embreagem ela foi aliada ao que a gente falou antes da dupla embreagem, porque esses sistemas de embreagem, alguns deles são multidiscos. Cada uma das embreagens é multidiscos, em alguns casos. Ele é aliado à potência, então ele tem uma embreagem mais forte, o sistema você não tem controle, porque o carro não tem pedal de embreagem, é um sistema todo automatizado, ele é eletro-hidráulico. E geralmente é usado em carros mais potentes e com apelo esportivo, é uma embreagem mais forte e mais rápida. Entendi. Agora espero que você também tenha entendido melhor sobre como funciona a embreagem multidisco e a embreagem dupla. Obrigada, Sérgio, por essa explicação maravilhosa e você continua aí no 100%. Tchau. Tchau.